Profissional, sem nenhuma pose, aí é o cara, DJ Bandido, só na caixa do rio. A música, DJ Bandido, só na caixa do rio. A música, DJ Bandido, só na caixa. A música, DJ Bandido, só na caixa do rio. A música, DJ Bandido, só na caixa. 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 Amém. Amém. Amém.